Não precisa ser perfeito, não precisa ser pra sempre, não precisa ser o maior de todos, desde que seja imensa. Aceito defeitos de várias espécies, menos a indiferença. Já vi no filme, na novela, no romance e até na vida real. Se bem que já faz tempo. Sei que já foi mais frequente porque antes a gente era diferente, ou porque o mundo era outro. Mas eu ouvi dizer que existe ainda. É raro ser apesar disso. Procura.